A casa que vovô morou, o meu pai ertou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai ertou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou, o meu pai ertou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai ertou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha...